Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Tamo começando mais um videozão aqui no canal rapaziada. Então se é novo no canal, já mete o dedo nesse like, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação. Também me segue no Instagram, tá aparecendo na tela, link na descrição, fechou rapaziada? Rapaziada, eu tô saindo agora de Peró aqui, eu tava num jogo de Airsoft ali. Eu, o Igor, e falar pra vocês rapazes, se quiser, tiver bastante comentário, aí eu trago uns vídeos jogando Airsoft aí no canal rapaziada, pra vocês verem como que é. Então se tiver bastante comentário aí pedindo vídeo do jogo, na próxima aí eu gravo um vídeo e mostro pra vocês a gente jogando Airsoft. Mas tá aqui em Peró, num campo aqui em Peró, tamo pra cá hoje. E é isso aí, bora lá pro videozão rapaziada. E bora lá né rapaziada. Rapaziada, como vocês viram no título do vídeo aí, é, eu vou falar um pouco sobre o consumo da minha moto específico, tá ligado? 4 milímetros. Se tá gastando, se tá gastando, se não tá, eu fiz a média de consumo dela aí de combustível. Confesso que eu fiquei surpreso com o resultado aí. E é uma pergunta que eu recebo direto aí nos comentários do canal. É a galera, é a galera aí perguntando quantos quilômetros a fanzinha tá fazendo por litro por 4 milímetros. Eu recebo muito essas perguntas rapaziada. E eu nunca tinha feito a média desde que eu mudei o motor dela pra 4 milímetros. Então nesse vídeo aí vamos tá falando sobre isso. A minha em específico rapaziada. Depende, tudo depende do acerto da moto, o que você tá usando na moto, entendeu? Não vou dizer pra vocês que se vocês montar vai dar o mesmo consumo. Isso é relativo, tá ligado? Pode ser que seja mais econômico, pode ser que seja menos econômico. Então é uma coisa aí que não é certeza. E eu fiz a média de consumo dela. Ela tá fazendo aí, eu coloquei 4 litros de gasolina. Ela entrou no reserva, entrou no reserva, já parei no posto, coloquei 4 litros de gasolina. Aí beleza, rodei com esses 4 litros de gasolina. E esperei chegar no reserva de novo. Aí quando chegou no reserva, eu fui fazer a soma, tirei foto aqui do painel antes de eu abastecer. E depois, olha que entrou no reserva de novo. Aí com 4 litros, rapaziada. Eu achei que tava fazendo bem menos, mano. Eu achei que ela tava fazendo aí em média 25 a 28 no máximo. 28 quilômetros por litro. Eu achei que era no máximo isso que ela tava fazendo. Aí fui fazer a média. Fiz aí com os 4 litros de combustível. Fiz a soma, fiz o cálculo. E por incrível que pareça, rapaziada. Ela tá fazendo 30 quilômetros e meio por litro. Eu achei muito bom, tá ligado? Uma média boa. Até porque ela tá com comando preparado, o cabeçote preparado. O carburador é maior que ela tá com o carburador da 150 Sport. É, então tem vários fatores aqui que faz ela consumir mais combustível, tá ligado? Então, eu achei uma média boa aí. 30 quilômetros e meio por litro. Isso porque eu só ando com o cabo enrolado, rapaziada. Até nas entregas eu ando com o cabo enrolado, tá ligado? Eu não sou de ficar andando 60, 50 por hora, não. Eu enrolo o cabo sem dó. Eu gasto gasolina sem dó, mano. Aqui na minha cidade o combustível, o preço da gasolina deve estar uns 6,20, 6,40. Essa média aí. Então, 30 quilômetros e meio por litro eu achei uma média boa. Pelo que ela tem, tá ligado? E pelo jeito que eu ando, pela forma que eu ando. Sempre aceleradão. Eu achei uma média boa. O canal do Maico Aragão, ele fez um vídeo. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Ele tem uma 125. Tá com cachimbina, só que é motor original. Ele fez a média de consumo da moto dele. Acho que vários de vocês devem conhecer aí o Maico Aragão. E ele fez a média de consumo. A moto dele tá fazendo 24 quilômetros por litro, se eu não me engano. Motor original, rapaziada. Ó, se puxar ela vai, ó. Tem que tirar a mão um pouco, cê é louco. E ela vai, rapaziada. Abre demais a curva, cê tá doido. Eita, pega! Cê tá doido. Bom demais acelerar. Essa rodovia aqui tem várias curvas, mano. Cê é louco. Lembrando, rapaziada. O Igor tá de mochila. Eu tô com mochila também nas costas. Eita, pô. Alguém é uma lombada ali, mano. Então, eu só ando desse jeito, rapaziada. E andando dessa forma aqui, acelerado, ela tá fazendo 30 quilômetros e meio. Claro que vai de moto pra moto, rapaziada. Como eu falei pra vocês, a moto do Maiko Aragão tá fazendo, acho que, 24 por litro. É um consumo muito grande, mano. Uma moto com motor original. Aí eu fiquei curioso e fiz a média de consumo da minha pra ver quanto tava dando. Porque eu quis comparar a minha e a dele. A dele fazendo 24, eu achei que a minha tá fazendo o máximo 28. Aí fizemos a soma aí e deu 30 quilômetros e meio, mano. Uma média boa aí. E eu só ando aceleradão. Então, tá compensando, rapaziada. Só que agora nós vai montar outro kit, né, mano? Nós vai montar o kit aí, 170 cilindrada. Aí eu creio que vai beber um pouquinho mais aí. Eu acho que vai fazer os 28 por litro, eu acho. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como vai ser. Mas é isso aí, rapaziada. De moto pra moto. Pode ser que você monte um 4 milímetros com o carburador original. Pode ser que ela não mude tanto o consumo. É que essa minha tá com um carburador bem maior do que o original da 125, mano, né? O da 150 Sport, a vácuo. Então, o bagulho joga a gasolina doidado, tá ligado? E a mesma forma que ela joga a gasolina, a moto estica, tá ligado? Ela vai andando sem dó, mano. Ó, pra quem não sabe, rapaziada, aqui é a marinha do Brasil. Aqui dizem que aqui os caras fazem bomba, alguma coisa assim, mano. Cê é louco. O bagulho aqui é protegido 24 horas. Se você tentar entrar ali, os caras já fuzilam, já, mano. Cê tá doido. Ó, essa estradinha aqui é perigosa, hein, mano? Várias curvinhas. Vista simples, cê tá doido. A moto do Igor perde um pouco na subida, rapaziada. E a minha já mantém o giro, já, mano. A dele cai um pouco, tá ligado? Cê é doido. O Igor é louco, mano. Ele já conhece a estrada, eu não conheço, mas ele tem essa vantagem. A motinha do Igor tá original, mano. A 160 original, só tá com escape, só, mano. Ó, os caras tudo doido. Ai, eu não vou, não. Prefiro ficar aqui atrás. Olha que cara retardado, mano, do céu. Que cara louco, velho. Mano, que cara sem noção, mano. Mano, do céu. Não faz isso não, velho. Cê pode matar uma família aí, se matar, cê é louco, mano. Que cara retardado, velho. O cara do Corsinha ali na frente, ultrapassou na frente todo mundo, mano. Cê é louco. Cara sem noção nenhuma, velho. E o Igor pegando o vácuo, viado. Esse cara aqui, ó, ultrapassou na contramão, mano. O cara deve tá bêbado, mano. Não é possível, velho. O cara... O cara louco, louco, louco. Ele tá herdado. Quantos minutos tá o vídeo? 10 minutos. É isso? 10 minutos. Mas é isso aí, rapaziada. Nossa, que cumbi linda, velho. Isso é louco. Esse foi o vídeo, rapaziada. Então, se inscreve no canal se gostou. A média que a motinha é o 4mm que tá fazendo. Lembrando, rapaziada. É um 4mm da 125, certo? Não é o 4mm da 150. É o 4mm da 125 que tá aqui. Então, se gostou do vídeo, já deixa aquele likezão, rapaziada. Deixa seu comentário, que é muito importante. E marcha, rapaziada. Valeu, forte abraço a todos. Fui! E aí Tchau.